O Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que muda, enquanto houver o período de calamidade pública no país, as regras sobre contratos, direito de família e relações de consumo. A proposta cria um regime jurídico especial que impede até o dia 30 de outubro deste ano a concessão de liminares para o despejo de inquilinos por atraso no pagamento de aluguel. A suspensão vale tanto para imóveis comerciais quanto para os residenciais e atinge todas as ações ajuizadas em caráter liminar desde o dia 20 de março, quando foi publicado o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública aqui no Brasil. O presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, Ceará, alerta que as ações de despejo não estão completamente suspensas. A situação pode ocorrer caso, por exemplo, se o processo já estiver concluído. Na verdade, ele não limita de forma alguma o despejo de forma absoluta. O que o PL, na verdade, diz, o que o PL trouxe na sua disposição é uma proibição da concessão de liminares, de despejos liminares, nas ações ajuizadas a partir de 20 de março. Então, as ações de despejo que tenham pedidos de liminar, estes pedidos não poderão ser atendidos, não poderá haver concessão de liminar para despejo antes que o processo transite em julgado. Então, para que não reste dúvida, os despejos de imóveis não estão obstacularizados neste momento. O que, na verdade, está impedido é, sim, a concessão, o atendimento ao pedido de despejo liminar. Para o vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, aqui do Ceará, a mudança não vai interferir muito nas ações e não traz prejuízo para os proprietários de imóveis. Eu acho que essa medida foi muito boa, não tem muitos prejuízos para os donos do imóvel. Eu acho que também não é o momento do dono do imóvel pedir para sair um inquilino que está pagando em dia, por exemplo, num ponto comercial, ou está por alguma dificuldade momentânea por conta da pandemia. Eu não vejo isso aí razoável. E assim, para os residenciais, também. Então, é raro a pessoa estar sem nenhuma garantia e estar atrasando o aluguel. Então, também eu acho que veio a agregar, essa medida, professor, veio a agregar tantos para os proprietários como para o inquilino. Dentro da situação, lógico que ele agregaria mais os inquilinos, mas o proprietário também tem que ter esse bom senso. E, graças a Deus, eu tenho visto muito que os proprietários realmente estão tendo bom senso, estão renegociando aluguéis. Eu acho que essa é a saída nesses imóveis comerciais, renegociar, dar algum tipo de desconto, dar fôlego, dar um prazo melhor para pagamento. Eu acho que é um momento de solidariedade e é o que está havendo. Como o projeto foi elaborado pelo Senado e também já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção do presidente da República. Tiago Norões, para o Minuto Assembleia.